Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pra Maria e Anderson, pra mais um dia de aula, né? Falando aí sobre uma coisa fantástica, que é o quê? O tempo. Estamos já chegando perto, Anderson, na nossa aula de número 100. Lembra que a gente falou quando a gente fez na nossa aula de número 100? Vamos comemorar? Pois é, estamos perto, mais perto do que longe. Vamos lá, deixa pra colocar o slide aqui pra você. Diferentes marcadores do tempo. Nossa aula de número 71, né? Vamos lá, hoje nosso primeiro dia do mês de junho. Sinto um cheiro chegando aí, Anderson, você sabe o que é? Festa junina, ó. Já tá chegando, olha só, gente. Eu não sou nada, gente, não precisa ver, vou te botar pra dançar. Gente, Anderson não sabe dançar forró, mas vamos aprender a dançar forró aqui, porque está chegando, meu, api, Maria, a melhor época do ano, a época pra Maria apaixonada. São João, festa junina, a melhor época, as melhores comidas, ó. Ai, a Pro ama. Nossa área de conhecimentos, né, gente? Vamos deixar a comida aí um pouquinho de lado. Matemática e ciências da natureza. Que foto linda essa daí. Pra Maria e Anderson, pra mais uma aula com vocês. Vamos lá, terceiro ano? Vamos, porque é uma terça-feira linda. Início de um mês maravilhoso. Bom, existem, gente, vários instrumentos que utilizamos para medir o quê? O tempo, né? Essas grandezas aí, que a gente nomeia a grosso modo, de modo geral, como o tempo, né? Controlamos os dias em relação ao ano, com base no calendário. Controlamos as horas, os minutos e os segundos, né? Com base no relógio. E para medir a variação de tempos mais curtos, utilizamos o cronômetro, que a gente pode encontrar onde? No celular. É só a gente procurar lá em relógio, tem a opção cronômetro, e vocês vão perceber que ele passa bem mais rápido. Bom, existem várias unidades de medida de tempo, né? Como os dias, os anos, os meses, mas, né? Utilizamos de forma recorrente o quê? As horas. Então, a gente sabe, né? Das horas, a gente fala o tempo inteiro sobre o quê? Sobre as horas. Bom, com base nas horas, temos os submúltiplos, que são quem? Os minutos e segundos. Então, sabemos que o segundo, né? 60 segundos formam o quê? Um minuto. E 60 segundos formam o quê? Uma hora. Então, repitam com a pró. 60 segundos formam um minuto. E 60 minutos formam uma hora. Aprenderam? Você aprendeu, Anderson? Muito bem. A aluna aplicada faz assim. Bom, nem sempre tivemos relógio, até porque o relógio é uma coisa bem mais tecnológica, bem mais recente. Antigamente, as formas de medir o tempo eram outras. E com o passar do tempo, assim como tudo, foi o quê? Evoluindo. Então, o relógio, ele evoluiu, obviamente, né? E a forma de medir o tempo também, ela foi o quê? Evoluindo, certo? Até porque os homens das cavernas, eles não possuíam o relógio, né? Medir o tempo é algo tão comum em nosso dia a dia, que já se tornou um hábito, né? Ficarmos olhando com frequência o quê? As horas. Principalmente, Anderson, vamos estar chegando lá perto do horário do intervalo. E aí, você fica, ó, do recreio. Olhando. Pró, que horas são? E agora? Que horas são? Ih, poxa, o tempo não tá passando. Ai, que demora. E aí, quando vocês estão no intervalo, no recreio, a sensação é que o tempo passou o quê? Mais rápido. Então, a gente olha as horas, seja no relógio, pelo celular, no computador, ou qualquer outro meio que nos mostre o tempo o quê? Com exatidão. Porque a gente gosta da situação o quê? Exata. Eu quero saber o dia. Não tem, ah, não. Talvez hoje seja dia 5. Talvez hoje seja dia 30. Não. Hoje é dia 1º do mês 6. Eu estou falando com exatidão qual dia? Ah, agora são 8 horas e 5 minutos. Eu estou dando o quê? Exatidão. Ah, talvez, Anderson, seja 9 horas. Talvez, 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 talvez. Não. Nós gostamos do tempo com exatidão. São, tá, horário. São 8 horas e 4 minutos. Exatidão. Bom, você já parou pra imaginar se não existissem os dias, os meses, horas, anos? Inclusive, a Pró falou isso aqui com vocês. Vocês já pararam pra pensar que bagunça que seria? Bom, seria bem complicado também, né? Seria uma bagunça, seria complicado, seria difícil viver sem essa medição de tempo. Até porque tudo acontece com a base no tempo. Então, vocês acordam e sabem que a nossa aula vai entrar, né? Às 8 horas da manhã. Se não entra às 8 horas, vocês já começam a pensar. Hum, cadê, Pró? Cadê, professor, nossa aula? Cadê? Por que não entrou? Por que a Pró Maria e Anderson ainda não entraram? O que foi que aconteceu? E aí, né? Vocês já sabem por conta do horário. Então, se a gente não tivesse essa definição entre manhã e tarde também, a turminha que é da manhã iria à tarde, a da tarde iria pela manhã. Então, a gente precisa do quê? De divisão do tempo. E o que é o tempo? Podemos dizer que o tempo é a duração dos acontecimentos e também o período que as coisas acontecem. Tá? O período da manhã, período da tarde, período da noite, período da madrugada. Eu posso dividir os dias da semana, eu posso fazer várias divisões e várias coisas. Bom, nos dias de hoje, podemos dividir o tempo em algumas classificações. Século, década, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. É uma divisão que é atual. Se a Pró fala em século, são o quê? 100 anos. Se a Pró fala em década, ela está falando em 10 anos, certo? Inclusive, a Pró também já falou sobre isso aqui. Bom, olha aqui. Século, 100 anos. Década, 10 anos. Um ano tem o quê? Aproximadamente 365 dias. Opa, como assim, Pró? 365 dias aproximado não é certo? Não, porque existe o ano de fevereiro tem 29 dias e que ele vai ter 366 dias, que é o nosso ano o quê? Bi-sexto. O mês, ele pode ter, né? 30 dias ou 31. Ou, no caso de fevereiro, né? Que pode ter 28 ou 29 dias, depende do ano. O dia, ele vai ter quantas horas? 24 horas. E a hora terá quantos minutos? Que a Pró, inclusive, falou aqui e pediu que vocês repetissem. A hora tem 60 minutos. E um minuto, tem quantos segundos? 60 segundos. Essas informações, elas são bem importantes. Por quê? Porque são divisões do tempo. E divisões do tempo atual. Como a nossa civilização, como nós, eu, você, Anderson. Como todo mundo utiliza o quê? O tempo, tá? Bom, antigamente, né? Como a Pró já falou, não existia relógio, né? E nem essas tecnologias mais atuais que temos para medir o tempo. Bom, se não tinha essas tecnologias, como é que essas pessoas, gente, elas descobriam o tempo para poder plantar, para poder colher? Bom, o homem se baseava na posição do Sol. Então, ele se baseava na posição do Sol, de acordo com o quê? Com a sua própria sombra. Então, ele media o tempo e no início ele se baseava de acordo com a própria sombra. Em seguida, ele percebeu, né? Que essa sombra que o Sol fazia, ele poderia calcular, né? O tempo, então, ele pegou, botou uma vareta, um palito no chão, né? Assim, no sentido vertical, né? E começou a observar essa sombra. E aí, começou a surgir, surgiu, então, o quê? O relógio solar. Bom, foi a partir desse momento que surgiu o primeiro relógio, né? Que é conhecido como gnomo, né? Quando estava cedinho, a sombra era bem longa. No meio-dia, essa sombra ficava em seu tamanho mínimo. E quando começava a anoitecer, a sombra voltava a se alongar novamente. Vamos lá. Aqui. Após isso, surgiram várias formas de medir o tempo. Uma delas foi a ampulheta, que é um relógio de areia. Para fazer uma ampulheta, você pode usar dois copos descartáveis. Você pode usar duas garrafas pets. Como vocês imaginarem. Bom, a ampulheta, na verdade, são dois recipientes. Que à medida que você vai virando, né? Essa areia vai caindo. E aí, você pode cronometrar o tempo. Olha, você vira. Vamos ver essa areia caindo. Quando ela terminar, se passa um determinado tempo. As pessoas que constroem a ampulheta, obviamente, elas sabem desse espaço para passar areia. Elas calculam tudo isso. E calculam também o quê? A quantidade de areia, de grama, né? Dessa quantidade, a gramatura da areia que vai estar dentro de cada recipiente. Para dizer, olha, é tantas horas, é tanto período. Então, assim, quando vocês construírem uma ampulheta, que a gente pode, inclusive, fazer aqui essa semana. A gente vai calcular por quanto tempo demora a queda daquela areia. Certo? E existem também, se você sabia que existe ampulheta líquida? Anderson. É, existe. Geralmente, não é necessariamente só água. Mas ele é meio oleoso, né? E aquela queda ali, eles calculam. Deixa eu passar. Que eu não sei se dá o mesmo nome de ampulheta, não. A primeira forma de medir-se o tempo é analisando-se, né? A posição do sol em relação à terra. Por isso, foram criados, né? Os conhecidos hoje como relógios de sol. Utilizados para se medir as horas ao decorrer do dia. Por quê? Porque a gente sabe que, olha só, o amanhecer, né? O sol, tecnicamente, ele vai sempre surgir do mesmo lado. Ele vai passando até o quê? O anoitecer. Mas a gente também sabe que não é o sol que faz essa trajetória. E sim a terra, né? Que a terra é que está o quê? Se movendo. A gente já viu lá, quando a gente estudou, o planeta Terra. Hoje, né? Utilizamos o relógio movido à bateria, né? Para essa função. A gente não usa mais o relógio solar. A gente usa esse relógio que a gente conhece, tipo esse aqui. Olha o relógio. Então, esse... Ou esse daqui que é na Prodé. Pois é, mas é porque a Prodé queria usar aqui no pulso, mas não deu, né? Pronto. Ou o relógio que a gente tem aonde? No celular. Que é esse aqui que marca o quê? As horas. Então, são diversos tipos de relógio. Olha aqui, ó. A Prodé. Nosso auxiliar de... A Paquita da Prodé. Só a Xuxa, a Paquita. Olha só. Dá para ver? O Prodé, não consigo ver, não. Tem que apertar, né? Esse negócio chique, gente. Eu pobre. Não sei. Apertei aqui, ó. Tá vendo? Você achando que o seu era chique? Chique é o relógio da Paquita. O meu é digital e ó, tem tudo. Ó. O meu é digital e ó. O meu é digital e o meu é digital. Ele querendo ser mais chique do que minha auxiliar, minha Paquita. Não, jamais. A Paquita é rica, gente. Olha só. E aí, viram que a gente conseguiu trazer aqui para vocês vários tipos de relógio? Esse aqui, ó, Anderson. Esse aqui ainda tem um pêndulo, que chique. Ó. É, ó. O pêndulo. E ele, ó, gente, é movido o quê? Olha aqui, hein? O ano que eu quero trazer, eu quero trazer para a bateria. Abre, mas não tem dinheiro para comprar aquilo, não, filha. Aquilo é caro. Abre, Maria. Anderson está achando o quê? Que eu ganhei na Mega Sena. Não é ele que ganha na Mega Sena e eu que tenho que comprar o relógio. Gente. Vamos lá. Hoje utilizamos o relógio movido à bateria, que foi esse último que a Pro mostrou. O de Anderson é movido, mas a bateria dele é um pouquinho menor. O da Paquita também, tá? Aí eu fico imaginando a chefe assistindo o vídeo, né? A coordenadora. E aí vai querer descobrir quem é a Paquita. Foram surgindo outros instrumentos, né? Como as ampulhetas e o cronômetro. É uma ampulheta que a Pro já mostrou aqui para vocês. Que servem para medir o espaço de tempo o quê? Menores. Não é isso? Porque imagine só. Uma ampulheta tinha que ser enorme para medir o quê? Às 24 horas, certo? Ou cair muito devagar. Ia ser muito chato. Bom, a palavra calendário vem do latim e significa livro contábil. E foi em Roma, né? Que um calendário foi imposto pela primeira vez. Foi imposto pela primeira vez à sociedade para auxiliar o quê? Na cobrança de impostos. Perceba, veio só para poder fazer a população gastar dinheiro. E aí se monta esse calendário para se permitir o quê? Que o imposto fosse cobrado sempre no mesmo período. Foi lá, inclusive, no Império de Júlio César, que nasceu o conceito que tempo é dinheiro. Por quê? Porque as pessoas tinham que pagar o tempo. Passava, pagou. Passava, pagou. Ou seja, o dinheiro. O dinheiro está sempre, né? Para poder fazer a gente... Meu Deus, estou gastando. Bom, ao longo da história, também foram conhecidos vários calendários. Que servem para medir os dias, né? E meses, em relação ao quê? Ao ano. Então, existem aí, não só esse calendário que a gente conhece, o Gregoriano. Existem outros tipos de calendários. Você sabia que isso aqui é um calendário, Anderson? É, um calendário. Maia, se eu não me engano. Povos antigos fizeram... Do meu tempo, puxa a cara. Povos antigos fizeram calendários diferentes e dividiram os anos de forma, o quê? Diferentes. Hoje, o mais comum é o calendário Gregoriano, que é esse que a gente conhece. Vamos fazer um calendário aqui hoje, Anderson. Você sabia disso? Vamos fazer. Bom, que é utilizado na maioria dos países. Não é isso? Porque existe o calendário chinês, que é um calendário um pouco diferente do nosso. Na verdade, muito diferente. Vale ressaltar que tantos dias quanto os anos levam em consideração a posição dos astros em relação à Terra. E, por isso, houve grande interesse na astrologia desde os povos mais antigos. Então, o homem, na verdade, ele sempre foi fascinado com o quê? Com o céu. Com o estudo dos astros. Então, a partir desse estudo dos astros, é que ele começou a descobrir o seguinte. Olha, o sol aparece aqui todos os dias e se põe do lado de cá todos os dias. E quando ele se põe, vira noite. Olha, o período que ele faz isso é igual ao período daqui. Então, ele começa a perceber, né? A partir desse estudo dos astros, ele começa a estudar a lua. Ele começa a perceber que determinada estrela lá se move, se volta e volta para aquela posição em um determinado período. Então, ele começa, o homem, de modo geral, ele começa a fazer estudos e percebe o tempo, né? Esse passar de tempo e começa a construir essas ferramentas para medir o tempo. E hoje, né? A gente vive louco aí por conta do tempo. Tô atrasado, tô adiantado, tô assim. Pronto. A PRO trouxe isso aqui, as unidades de tempo. Um segundo, né? Que aí a gente não vai trabalhar isso aqui porque a idade de vocês, a gente não chegou ao momento, mas não se preocupem, que vocês vão ver isso aí, né? Com o passar do tempo, né? Na escola. Um minuto, 60 segundos. Uma hora, 60 minutos. Né? Um dia, 24 horas. Uma semana, sete dias. Não é isso? E a semana a gente tem o quê? Segunda-feira. A semana começa, na verdade, no domingo, né? A gente tem o domingo, que é o dia do descanso. Domingo, segunda, né? Por isso que é segunda-feira, porque é o segundo dia no nosso calendário. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São quantos dias? Sete. Então, sábado é o nosso último dia. E domingo é o primeiro dia da semana. Por isso que ele aparece primeiro lá no calendário, tá? Então, vamos lá. O que mais que aparece aqui pra gente, né? Uma quinzena, Anderson, né? São o quê? Quinze dias, né? Os... Tem alguns responsáveis aí de vocês, os pais, avós, gindos, que recebem aí o salário por quinzena. Ou seja, a cada quinze dias. E um mês, que é o quê? Trinta ou trinta e um dias. Ou vinte e oito ou vinte e nove, no caso de fevereiro. Porque fevereiro, ele é especial. Ele tem vinte e oito ou vinte e nove. Um bimestre, bi. Quando eu falo bicampeão, é o quê? Dois meses. Não é isso? Bicampeão é porque foi campeão quantas vezes? Duas vezes. Então, bimestre é o quê? Dois meses. Se eu digo tricampeão, ele foi campeão quantas vezes? Três. Então, aqui vai ser o quê? Trimestre será o quê? Três meses. Três meses, quadrimestre. Quatro meses. E um semestre, seis meses. Para quem tem aí, né? Uma adulta em casa que está na faculdade, na universidade, fala, ah, eu estou no terceiro semestre. É o quê? Seis meses. Porque na faculdade, diferente da escola, não é dividido por ano letivo, é dividido por semestre letivo. E um ano, que são o quê? Doze meses ou 365 dias, né? Normalmente, ou 366, quando fevereiro tem 29 dias. Agora, né? Vamos para a produção mágica do Projac. Vamos trazer à mesa, porque vamos produzir. Não vamos ficar com a produção só no dia do brincar. A Projac vai fazer um calendário com vocês. pausa, porque chegaremos daqui a pouco. Olá, gente! Hoje, agora, né? Vamos fazer um calendário. Vocês conseguem imaginar fazer um calendário com essas coisas que estão aqui? Vamos lá. Olha só, vocês vão precisar, pode ser cartolina, papelão, três tirinhas, né? Menores. Essas três tiras aqui, que vocês irão, na verdade, colocar os números, né? Uma tira um pouquinho mais larga, essa daqui, que a gente vai colocar os meses, né? Aqui. E aqui que a gente vai colocar só o nome, né? O calendário 2021. Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Escrever, né? Os dias. Aqui. A gente pode colocar, aí você pode enfeitar, pode colorir, fazer como você quiser. Um. Né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. É isso? A gente vem pro daqui agora. Quais são os outros dias, né? A gente sabe que o mês vai de um até o quê? Trinta e um. Não é isso? Então, a gente foi aqui, ó. Na primeira listinha, a gente foi até que número? Dez. Deixa eu subir um pouquinho aqui pra vocês verem. Tá vendo? Dez. A Pro tá usando piloto, você pode usar canetinha, né? Ó. Onze. Doze. Deixa eu consertar esse doze aqui. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. E... Vinte. Ó. Fechar aqui que é pra o piloto não ficar fraquinho. Já temos aqui até o dia o quê? Até o dia... Vinte. Agora a gente vai pra quando? Vinte. Um até o quê? Trinta e... Um, ó. Vinte ali, a gente terminou. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Não é isso? Vinte e cinco. O número dois da plana é muito bonito, não. Vinte e cinco. Vinte e seis. Vinte e sete. Vinte e oito. Vinte e nove. Ficou apertadinho. Trinta. Quase que não vai dar. E... Trinta e um. Ó só. Você pode medir aí pra cabeça tudo certinho. Mas a Pro conseguiu fazer aqui até o trinta e um. Então temos aqui, olha só. Vamos arrumar aqui. Já o quê? Os dias, né? Até o trinta e um. Quais são os meses do ano? Você sabe, Anderson? Vamos deixar aqui reservado. Vamos lá. São quantos? Doze. Pra não acontecer o que aconteceu aqui, a gente vai dividir, ó. Um. Com a reguinha, ó. Canetinha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. A gente já sabe que tem que subir mais um pouquinho, ó. Sete. A gente vai fazer aqui, ó. Jan. Neiro. Qual o primeiro mês? Jan. Neiro. Depois, quem? Peve. Pevereiro, ó. Depois é o mês que vem depois de fevereiro, vem quem? Março, ó. Março. Depois de março. Quem é o mês que vem depois de março? Abril, ó. Abril. Janeiro, fevereiro, março, abril. Depois de abril. Maio. Depois de maio, o mês que a gente está. Que é quem? Junho, ó. Junho. Depois de junho. Julho. Julho. Aí a gente começa, né? Depois de julho. A gente vai botar aqui agora. Vamos deixar o hidrocorro. Julho. Aí depois de julho vem quem? Agosto, ó. Agosto. Depois de agosto. Setembro, ó. Depois de setembro. Outubro. Outubro. Depois de outubro. A gente tem quem agora? Quase no final do ano. Novembro. E depois? Dezembro, ó. Novembro. E depois de novembro temos? Dezembro, ó. Pronto. Aqui a gente já tem o quê? Os meses, né? A Pró colocou aqui os meses. E aqui a gente tem os dias. A gente vai pegar esse. Vai fazer assim aqui. A gente vai arrumar daqui a pouco. E vai, ó. Fazer isso aqui. Colar o quê? Os. Tá vendo? Assim. Tá vendo? Os dias. E os meses. Mas pra isso. Tesourinha sem ponto. Ó. O nosso famoso durex. Lembra que a gente perdeu a ponta aí? Não. Trouxe. Tesoura sem ponto. Eu fiquei preocupada, Anderson. Com medo dos meus alunos. Tesourinha sem ponto. Então, a gente coloca aqui, ó. Se for papelão, vai ficar bem mais fácil. Né? Consegue, Anderson? Já imaginou esse calendário? Não? Eu nem vi você falando nada. Peraí que eu não tô olhando pra você, não. Não consegue ainda? Pronto. A gente vai fazer esse calendário aqui agora. Primeiro dia. Aqui, ó. São o quê? Os. Dias. Eita. A própria deu a ponta do durex de novo. Aqui. Não. Achei? Achei. Tem três tiras. A gente vai precisar de mais o quê? Mais dois pedaços de durex. Não é isso? Deixa eu dobrar a pontinha pra não perder de novo. Aqui. Olha. Aí você vai precisar de dois durex. De dois pregadores, na verdade. Depois, Anderson, pra poder... Vai botar com um aqui. Ela acabou achando que... Viram? Aqui são todos os dias e os meses. Então, aqui a gente vai botar o quê? O nome o quê? Calendário. Não é isso? Não tem que colocar o nome da atividade que a gente fez. A gente vai escrever aqui, ó. Calendário, ó. Calendário. Calendário. Esse calendário aqui serve pra qualquer ano, Anderson, ó. Pronto. Calendário. Aí, qual mês é que a gente tá, Anderson? Pois é. Em que mês é que a gente tá? Em junho. A gente põe o pregadorzinho aqui, ó. Em casa a gente vai ter dois. Aqui nesse caso a gente só tem um. A gente coloca aqui, ó. Em junho. E qual dia hoje? Dia primeiro. A gente pega o segundo, ó. E coloca aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Botar um, botar aqui. Vou simular. Um aqui. E o outro, aonde? Aqui. Ah! Dia 23, Anderson. Um dia legal. Dia 23 de junho. Eu mudo o meu pregador pra onde? Pra aqui. E o outro vai ficar aonde? Em junho. Mas eu já tô, Anderson, ó. Em agosto. Eu vou pegar o meu pregador. Vou colocar aqui em agosto. Não é isso? Vou prender aqui. E o outro eu vou colocar o quê? No dia. E aí, eu vou fazer o meu calendário. E olha que bacana, Anderson. Esse calendário aqui. Não perde. Você faz ele bem no capricho. É só colorir, ó. Você pode colorir. Você pode pintar. Você pode colar florzinha. Você pode fazer como você quiser. E você pode deixar ele de um ano pro outro. Pode colocar no seu quarto. Pode pôr na cozinha. Olha que bacana. Na área de serviço. Onde você quiser. Certo? O importante é o quê? Fazer o calendário. E treinar o quê? Os meses do ano. Saber que vai até o dia 31. Sendo que fevereiro. Ele só vai até onde? Na maioria das vezes. Até o dia 28. E no ano que ele é bissexto. Que ele vai até o dia 29. Tá? A Pró Maria. Nem me apresentei pra vocês. Nem falei que era assim. E aí, ó. Eu de novo aqui pra vocês. Vamos fazer a mágica. Vamos tirar tudo isso aqui. E organizar. E voltar pra dar o nosso aviso final. Tá? E aí? Gostaram de fazer o calendário com a gente? Fantástico, né? Não deixem de fazer. Tá? Anderson, como sempre. Vai levar o calendário pra casa. Porque Anderson, gente. Ele leva tudo pra casa. Os brinquedos. Tudo. Ele adora. Tá? Não se preocupa não, Anderson. Eu vou mandar pra você. Fique calmo. Tá? E nosso recadinho final pra vocês. Já pra colocar o slide aqui. Para o nosso recadinho de sempre. Tá? Vem, slide. Anderson já tá preparado, gente. Lavem o quê? As mãos. Lava uma mão. Lava outra. Lava... Tem que sair em ritmo de Pai de Serra. Agora... É, que já é São João, Anderson. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lava outra. Usem o quê? Álcool em gel. Usem álcool em gel e usem máscara. Eu vou providenciar minha máscara já junina. Esse mês aqui é tudo junino. Você quer? Pronto. Beijo da gente, tá, gente? Não esqueçam de fazer o calendário. Foi um prazer estar com vocês hoje. Um cheiro no coração. Se guardem e se cuidem. Não esqueçam de fazer o calendário.